E aí, gente, tudo bem? Vamos baixar aqui? Eu tô aqui fazendo a transmissão pelo iPhone. Essa transmissão aqui eu tô fazendo pelo iPhone, não tô usando o webcam e tô acompanhando aqui pelo celular. Marcelinha! Hoje não é Coca-Cola. Bom, a ideia era acabar com o efeito inverso, eu não consegui, me vejo de uma maneira, mas não é... Eu não sei aqui, não, aqui vai trocar de lado. Não é a maneira que eu me vejo ali, eu não gosto desse efeito inverso. Bom, deixa eu ver aqui, porque aqui eu vejo lá, aqui lá, não vejo, não vejo se é. Bom, gente, amanhã é meu aniversário e eu queria pedir a vocês, se vocês puderem doar ração, gente. A minha ração dos cachorros acabou, dos cavalos. Preciso comprar sal pros cavalos, ração pros cavalos, silo pros cavalos. Os meus cavalos tão magros e estamos em seca. Hoje tá dando... Marcelinha, por favor! Sai, sai! Deixa isso aí! Não, vai cagar e mijar ali em cima. Do jeito que eles são, eles só prestam pra isso, não é fazer coisa errada. Os cavalos tão com fome. Tá dando aqui. A chuva que a gente tá tendo aqui é o quê? Vou colocar aqui o pix aqui, pra quem quiser ajudar. Cerca de... Trinta por cento de chuva ou quarenta por cento de chuva é muito pouco. Né? Um gato maior. É... É seu ombro, né? Ombro Maria. Vou pegar aqui. Odeio! Essas coisas ficam caindo. Gato, uma raiva disso, gente. Bom, aqui dá pra ver mais ou menos o meu local aqui. A gente vai melhorar isso daí, se Deus quiser. Bom, gente, ombro Maria é aquele bicho desobediente, não obedece. Aí ela foi lá pra fora e ela miou pra vir buscar ela. Mas e se eu saio pra outro lugar e esqueço ombro Maria lá? E a Luna come ombro Maria. Né? A Luna podia ter comido ombro Maria. Pois é. Os bichinhos daqui, eles são super, super arteiros. Arteiros de verdade. Arteiros de verdade, aprontam, fazem coisas erradas, tá, gente? Não é fácil criar essas crianças aqui, não. É só pra quem ama de verdade, né? Só pra quem gosta é ter paciência com os bichinhos. Porque são arquertos, tá? E... Tava falando da chuva, gente. Veio uma chuva aqui com cerca de... É porque eu tô com uma pelinha que tava me incomodando. Cerca de 40% de chuva, 30% de chuva, não sei. Bem pouquinho. Muito pouca. Não dá pra nada. Não dá pra molhar nem a terra aqui. Tá? Vamos olhar aqui a chuva que eu falei. E, gente, você é bem-vindo no meu vídeo pra você comentar, participar aqui comigo, né? Seja bem-vindo aí. Se você tá online, dá o seu joinha aí. Dá um oi aí. Vamos conversar, né? Amanhã é o meu aniversário. E, gente... Temos, sim, que comemorar, né? Não, não, não tem que comemorar. Temos, sim. Temos muito que comemorar. É... Passar pelo que já passamos, né? Eu acho que tem que comemorar, sim. É. Aqui, diz que tá nublado, 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 e não é antes só. Não, é isso que tá aqui, porque celular aqui eu não sei mexer bem. Então, eu acho que a maioria das pessoas, as pessoas elas se preocupam com a questão da idade do envelhecimento e se esquecem de agradecer pelo ano a mais ela se envergonha do ano a mais quando elas deveriam ser gratas e comemorar de fato esse ano a mais desde o dia que nascemos nossa contagem ela não vai crescendo como vocês imaginam vivem dessa maneira a nossa contagem ela vai reduzindo né cada dia que se vive é um dia a mais que a gente a menos na vida da gente não há mais na vida da gente né então vamos considerar se fomos criados para viver 100 anos e a cada dia né vai diminuir então se você tem 20 anos você tem 80 se você tem 30 anos você tem 70 enfim é vai diminuindo nunca vai aumentando nada nessa vida aumenta a não ser o peso de quem não quer engordar e as contas que são muitos por aqui também isso aqui é hoje é fanta que eu tô bebendo e eu sei que no 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 frigir dos ovos aí já estamos em cima porque é amanhã falta pouco tempo e quem não teve oportunidade tem um gato preto ele quem é que tá ali o preto o chapéu na memória aqui preto a tá não é alguém preto que está ali é alguém preto é branco que está ali é a mabel o corpite dela é preto e ela tem as manchinha branca é isso aí o mabel sim eu tô desocupando muitas caixas para colocar para eles por causa do frio agataiada aí entendeu eu perdi uma gatinha por causa de resfriado e pego tô com uma lá na gaola tratando então vamos colocar caixinhas isso quem tá gritando infernalmente é o guerreiro guerreiro é o guerreiro e não é o mocotó mocotó é porque eu tô sem roupinha para todo mundo então é infelizmente não dá colocar roupa todo mundo mas é o mocotó que tá gritando e gente eu sou com esse daqui eu tenho alergia de frio eu fico descascando a minha pele fica toda vermelha se está descascando no tempo frio eu não sei só eu que tenho essa frescura ou se tem mais alguém que tem essa frescura aí de ter alergia de frio eu tenho alergia de frio a minha pele parece que a minha pele ela não foi feita para o tempo de frio ela não aguenta frio isso aqui é um pouquinho da minha casa fiz questão até de mostrar para vocês saberem que várias vezes eu falei que moro num barraco de madeirite tem muita muita gente não acredita então tá aqui ó tá é um barraco de madeirite sim tá que eu moro e ainda não tenho uma casa aqui construída eu dei prioridade e eu acho que eu fiz certo e fazer a as acomodações deles os cães dos gatos e que não estão boas mandou o cachorro até que tão boas mas dos gatos não então assim e aí então eu não tenho uma acomodação legal eu já tô começando a sentir falta deixa eu ver quem tá gritando gente perturbação né vocês gostariam de ficar no meu lugar vocês gostariam de passar pelo menos um dia como protetor viver a vida de um protetor de animal ter as preocupações as perturbações de um protetor de animal será que vocês gostariam de passar um dia porque tem eu ouviu em relação aqui alguma coisa no coisa vou comentar aqui no no facebook vou comentar para você espera um pouquinho deixa eu ver quem tá gritando e que tá precisando uma mangueirada aí é quem tá gritando e que inferno é isso é o pepê meu deus o que que o pepê quer você quer uma lata de bater não é isso que você quer você fica quieto aí pepê eu entendi é o pepê é o pepê salvo você sossega pepê ó amanhã aqui ó ó ó ó tá bom fica quieto aí eu vou te atender para o mundo dessa noite tá o que você quer eu vou te colocar o arco que está gostado agora cala a boca tá o pepê meu deus não tá reconhecendo a voz do pepê é tanta gente aqui que eu não tava conhecendo a voz do pepê não tá gente lá tipo pepê não é o pepê salvo o pepê tá reclamando ali porque ele quer uma lata de bater e ele é apaixonado na lata de bater e ela não falei que era uma bela porque as costinhas dela tá preta mas ela tem as manchinhas brancas não é uma bela não é é uma ferinha né o que você tá fazendo aí ferinha e eu não sei que você dorme comigo na cama mas aí eu não quero você não vai cair em cima de mim aí ó gente eu não sei se você já levaram uma como é que fala uma uma gatada em cima eu já levei gato caindo em cima da gente machuca a gente tá e aqui em cima costuma ficar o fred eu não vi fred hoje não ontem a gente teve aqui uma ventarola ventos muito forte eu não tava em casa mas eu acompanhei de lá de cachoeira e mas quando eu cheguei aqui tava tudo destruído telhado arrancado arrancou onde ficam as gatas né e deu trabalho hoje que eu não consegui terminar de pegar as gatas para prender não foi fácil e tem lá embaixo é lá no local dos patos lá a retorceu a telha acho que até publiquei a foto aí difícil de entender como retorceu aquela telha tá então o vento foi muito forte aqui também e eu vou falar aproveitar aqui para falar sobre o assunto aqui ó e é do facebook aqui e aí a pessoa vai colocar fralda num pombo a pelo modelo também não né ó deixa o bicho cagar eu e a nossa pessoa dizer como vai durar 30 anos também você não sabe nem o que tá falando porque comenta a merda gente pode dizer claro que o pombo não vai durar 30 anos meu deus ai gente o que tá acontecendo com as pessoas né bom vou falar sobre vocês aqui é uma publicação uma publicação seguinte diz o seguinte que a pessoa que não gosta de ir em abrigo de animais que não gosta de ver o sofrimento dos animais entendeu que é para levar um levar todos embora o primeiro lugar se não se refere a abrigo de animais deve se referir a CCZ eu não sei se realmente um protetor de animal vai porque vê lá olhar né de socorro daqueles cães você tem que levar tudo embora porque tirar daquele inferno né eu já fui no inferno desses há muitos anos atrás uns 20 anos atrás eu não era protetor de animais oficialmente mas eu até trouxe realmente um é mais é o inferno que eu vi lá eu nunca esqueci e eu pedi a Deus que me desse oportunidade de lutar pelos animais para nunca mais eu ver aquela situação é os animais gritando tinha um local só é de cachorros e eles disseram para mim que aqueles cachorros seriam mortos e foram mesmo cachoeiro houve uma chacina de animais aí nos anos 2001 2002 2003 por aí onde mataram todos os animais não podia ver um cachorro na rua matou muito cachorro que tinha dono muito cachorro muito bem cuidado só achava na rua pegava e matava foi um horror das coisas mais horrorosas já vivenciadas por mim né e acredito por muitas pessoas também e o pior de tudo é ver gente apoiando aquele centro de extermínio na gente tem que ver como tem gente ruim eu acho que tá errado aquela pessoa não é mas eu não sabia não é sabe ele sabe que mata mas ele não liga ele quer que mata as pessoas são horríveis e eu demorei muito tempo para descobrir que as pessoas eram horrorosas horríveis trevas puras maldade pura em cima dos animais muita gente se fingia de boazinha de gostava porque tinha alguns animais mas na realidade é a grande verdade tem gosta do dela mas não gosta dos que estão na rua não gosta das outras pessoas né e foram coisas assim horríveis que eu vivenciei né e eu não era ainda uma protetora oficialmente mas quem nasce protetor nasce protetor não adianta eu me lembro até hoje eu me lembro nitidamente o olhar daqueles bichinhos tinha um bichinho peludinho assim faltando pelo sabe que hoje eu resgato tanto bichinho com sarna sem pelo né com pelo caído e era um porte pequena um bichinho pequeno ele tava com poucos fios de cabelo e ele tava com um um tumorzinho acho que na perna não lembro não sei se era fêmea e macho e ele olhou para mim assim sabe a banana no rabinho e a gente que dor que dor de lembrar disso que eles mataram ele ela não sei e o cara virou para mim e falou não é esses mas daí todos todos eles serão mortos aí o que você faz haviam ser de 30 cães naquele dia e todos os dias se matavam muitos cães no centro zoonógico cachoeira é saco para sair um caminhões caçamba com milhares com muitos sacos pretos onde estavam muitos 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 cães mortos cães gatos enfim e depois passaram a queimá-los muitos queimavam eles não pegavam apenas cães gatos eles matavam os cavalos também encontrava na rua que o povo em todo estivesse doente e foram as imagens mais tristes da minha vida e eu te garanto protetor de animal nenhum vai em centros zoonógicos aqui tá cuidando e não vai aquilo lá um local de morte que é um local tá tá arrepio na gente a sensação nos bichos nos animais que chegam ali que eles tentem a morte é uma coisa das quando se quando se faz ele se estuda mais a respeito de auschwitz da da época do hitler é dos nazistas a gente vê ali a mesma estrutura a mesma maneira é como eles trataram ainda ainda há muitas mortes no centro de controle de zona todo centro controle de zona nós mata mata até hoje só que mata no escondido que hoje já existem e tem algumas leis né que protegem entre aspas né que na realidade não protege porcaria nenhuma essas leis não protegem os animais a gente sabe disso mesmo porque os veterinários vão da própria prefeitura e criam laudos né ah não tava doente com a doença e e não protege tá o Brasil é um país extremamente corrupto em todos os sentidos nesses 12 anos de proteção animal não conseguimos nada 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 de avanço nada só retrocesso e mas essas imagens eu tenho guardados aqui no meu coração o que eu não podia fazer e eu me senti extremamente impotente de fato diante daquela situação e eu prometi que um dia eu iria lutar contra aquilo e nossa e ganhei muitos inimigos porque tem muita gente que vive daquilo ali vive da morte dos animais não se importa com os animais e defende aquele local são o próprio coisa ruim né eu não tenho nem palavras para descrever essas pessoas são capazes de defender um local de morte é a mesma coisa que defender o matador um açougue né e já vi muitos tem neonatário aqui de cachoeira se fingindo de protetor aceitando doação inclusive motadouro hora gente não conseguiu se a pessoa não consegue ter empatia se importar com o sentimento dos animais porque todos eles são dotados de sentimentos não apenas de cães e gatos mas de todos os animais e toda essa perseguição que eu sofro até hoje diz respeito justamente a o fato de eu nunca ter me curvado diante deles e ter continuado a lutar contra essas mortes nos centros de controles de zoonosa né ainda continua essa prática ainda até hoje só que hoje mais debaixo dos panos enfim mas eu já vi a carrocinha da circula aqui em cachoeira da cidade em 2022 é horrível mas ainda circula por mais que os veterinários já resgatei animal da fila da morte sim não deu para fazer todos sempre sonhei não em ficar rica para ter bens luxo e conforto mas para salvar esses animais e sei que um dia Deus vai me dar uma benção muito grande para que eu possa ajudá-los ajudar a todos porque lá ainda existem animais lá na fila da morte esses animais sofrem horrores 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 porque eles sabem que eles vão ser mortos e aquele ambiente lá causa um grande sofrimento a eles não apenas pela saudade do dono o saudado do local onde vivia é por mais que a saúde para ajudar animais abandonados enquanto existirem locais matadouros como um centro de controle de zoonoses chamado cccs nenhum animal vai estar seguro esses locais precisam ser fechados acabar moralmente e eticamente não deveriam funcionar a mas é existem leis caro gente enquanto desistir lugar para matar lei no brasil funciona em que que situação que lei no brasil funciona a gente lei lei tem né mas cadê se não impede lei nenhuma impede impede crime lei nenhuma impede morte a lei foi feito para punir após né o delito ser realizado e não impede não é não não serve para impedir para prevenir né então eu 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 me orgulho muito de ser a mulher que sou de ser a guerreira que sou estar em pé aqui 12 anos depois porque eu entrei oficialmente para causa animal no dia do meu aniversário e em 20 de junho de 2010 quando definitivamente eu disse não tem mais volta eu vou me sacrificar por eles e me transformei no jesus da causa animal sofrendo todos os tipos de perseguição tortura calúnias até cpi fizeram para me torturar eu já sofri tortura de todos os tipos aqui em cachoeira tapimirim vocês não tem ideia esse fato aí de pegarem dinheiro em conta aconteceu diversas vezes e vocês acham absurdo tenho certeza que vocês concordam que é absurdo mas é um sistema todo podre e corrupto já me chamaram lá gente pra mim acusar de maus tratos é que é porque sua casa não é suficiente gente que animal que está em bons tratos aonde cachoeira tapirim onde que acha que protetor de animal caso protetor de animal hotel de luxo para cachorro gente para ter brinquedinho gente o protetor se mata para dar o mínimo para os animais mas nunca vai ser hotel de luxo nós podemos até ter carne de bom nós podemos ter até estrutura que eu pretendo estrutura boa mas não no perfeito não existe não existe local nenhum protetor de animal tem local local perfeito para os animais mesmo aquele que tem muita ajuda que não é o meu caso né mas graças a deus em 12 anos eu resgatei mais de mil animais das ruas cães gatos cavalos gambás enfim todos os tipos de animais e em 12 anos eu fiz a diferença em muitas e muitas vidas e nunca tive uma ajuda de político a prefeitura só pensa em pegar o que é meu nunca o estado me ajudou com um grão de ração tudo que eu fiz pelos animais foi com o meu trabalho com a ajuda de amigos da internet doações pessoais pessoas que se importaram com os animais de cachoeira tapimirim pessoas que não viraram as costas para os animais de cachoeira tapimirim porque é fácil virar as costas quando não te interessa quando você não se importa mas eu tive a sorte de sempre tempo pessoas maravilhosas e muitos pararam de doar porque pararam de doar por causa de mentira que ele toda mentira então o seguinte mas ele serviu ao propósito dele foi que deus mandou ele ajudar e ele ajudou quando ele deixou se dominar pelo mal ele foi embora e que vá tarde porque se ele já não é de deus você já não está ali acreditando em calúnia e mentira contra o protetor falar o que que se vai falar de protetor de animais que protetor de animal resgate quando a casa de protetor tem bosta você acha que na casa de protetor não tem bosta cara a casa de protetor é cheia de bosta o tempo todo cachorro come não existe isso eu não tenho instalações perfeitas e vai demorar para que eu tenha elas em condições que eu considero adequadas eu tô fazendo o meu máximo possível e quem tem o direito de exigir de mim sendo voluntária se enganar um sem ganhar um centavo da prefeitura sem ganhar um centavo do estado de me cobrar situações quando se é voluntário quando ninguém me dando dinheiro para mim fazer isso eu faço porque eu amo os animais porque eu não suporto ver o sofrimento dos animais eu dediquei a minha vida e eu era casada quando eu entrei na causa animal em 2010 quando eu entrei na causa animal e eu disse quando eu me separar desse homem eu não me caso mais eu vou me casar com a causa animal vamos casar com Jesus Cristo e foi assim que foi feito e muita coisa eu passei muita coisa eu tive que mudar e muita coisa muita mudança coisa eu terei que fazer daqui para diante mas eu cheguei até aqui eu tenho que agradecer a muitos de vocês a muita gente que além de me ajudar financeiramente também me ajudou com apoio moral e mostrando que eu sou importante que eu sou valorosa que eu sou uma pessoa necessária nesse mundo o reconhecimento das pessoas é o que te impulsiona que me impulsiona que impulsiona qualquer pessoa porque aqui em volta nunca tive apoio de ninguém nunca tive eu venho sozinha e não tenho vergonha de mim eu tenho orgulho de dizer que eu sou que eu venho sozinha lutando sozinha muito tempo porque mais vale uma semente sozinha do que tem um monte de palha e de feno junto que ela tem por aí tenho muito orgulho dessa sementinha que fez brotar uma coisa boa nesse mundo que fez brotar o amor que fez brotar a compaixão pelos animais nessa minha luta de 12 anos não são 12 dias são 12 anos eu tenho muito que comemorar em mais um ano de vida eu não tenho que me envergonhar porque tem cabelo branco porque tá nascendo ruga eu tenho que me orgulhar de ainda estar viva ter sobrevivido com tanta gente criando armadilha criando situação para destruir a minha vida para destruir os meus planos eu tenho muito aqui me orgulhar eu não tenho que me me envergonhar de nada se necessitar vamos fazer botox se necessitar mas primeiro tem que se curar a alma primeiro tem que se melhorar a alma para depois que essa casca o que que essa casca essa casca ela com o tempo ela muda mesmo com o tempo é para todo mundo você tá pensando que ela vai todo mundo vai ficar lindo maravilhoso não vai e sim eu me orgulho da pessoa que eu sou e da pessoa que eu me tornei porque o que eu passei na minha vida dentro do dia que eu nasci é um milagre e só pode ter explicação que é deus que me manteve de pé e vivo até hoje e sinceridade com a família que eu tenho não sei como não me comeram no ninho e não me comeram no ninho porque nunca me me levantaram sempre me puxaram para trás tentaram me diminuir tentaram me destruir então eu tenho que orgulhar me orgulhar muito eu tenho que agradecer muito a deus eu não tenho que ter vergonha de ter um ano a mais eu tenho que ter muito orgulho eu tenho sobrevivido a tanta calúnia difamação mentira armações ciladas e armadilhas que as pessoas invejosas criaram para mim eu tenho que agradecer a deus porque o olho do mal ele tá me vigiando agora nesse momento tá assistindo ao olho da inveja o olho do mal eu tenho muito que agradecer a deus só tem que dar graças a deus por ter grandes amigos que estão indo outro lado pessoas maravilhosas que me ajudam deus mandou essas pessoas para mim todo dia nas minhas orações eu peço deus manda ajuda manda pessoas maravilhosas manda pessoas abençoadas para ficar aqui do meu lado aqui do meu lado fisicamente eu não tenho mas eu tenho do outro lado graças a deus que existem ainda pessoas que se importam durante a pandemia eu perdi muitos seguidores pessoas que me ajudavam mas deus tem enviado outras pessoas e deus é um pai que nunca desamparo seus filhos só tem que agradecer a deus por eu ter sido escolhida escolhida nessa missão e eu fui escolhida desde o dia que eu nasci por isso que eu lá na minha infância por isso que eu sempre destoei da minha família que eu não era igual a eles por isso que lá na minha infância na criança diferente eu tinha vergonha de ser diferente porque eu queria ser igual quem que na adolescência não quer ser igual mas a partir do momento que você nota que você é você é diferente mas você diferente para melhor você especial e aí você aprende se valorizar mas isso demora e o cara quer que eu espirro bom gente eu nem nem eu nem gripo como as outras pessoas na realidade muito difícil mas é que eu acabei de falar agora que aqui tá chovendo chuvinha de 30 40 por cento é uma chuvinha assim eu tava agora tratando meus cavalos ali vários cavalos com bicheira magrinho e causa uma grande preocupação e gente eu falar para você nesses 12 anos de causa animal se eu pegar a marcinha lá de 12 anos atrás claro que fisicamente tá bem melhor 12 anos não é 12 dias 12 anos de de estragos de ferrugem de corrosão essa corrosão do mal eu não sei como que eu tô viva eu só tô viva porque Deus me permitiu né que eu estivesse vivo aqui e gente a marcinha gente vocês tem uma ideia eu sempre dirigiu eu aprendi a dirigir novinha que eu acho que gente depois da certa idade não aprende dirigir passou dos 30 anos já não dirige bem eu aprendi a dirigir novinha mas eu não precisava dirigir eu não tinha carro eu tive que comprar um fusca tive que comprar e na época eu comprei a meia com outra pessoa tive que comprar um fusca porque eu tive que levar meus animais por causa de perseguição da prefeitura municipal de cachoeira de tapimirim para um canto de roça lá três quilômetros a solta não sei como sobreviver aquilo ali eu não sei tinha cobra eu atravessava no meio da mata que não tinha ninguém e recidem lá seis a gente pelo amor deus não façam isso não faço não faço mesmo porque isso tem seis anos mais ou menos e o tempo de seis anos para cá mudar muita coisa não vai não eu não sei como sobreviver eu passava lá perto de um um asilo fechado né que foi asilo de idosos lá cala pelado balançando o vilão para mim lá menina eu passando embaixo atravessando meio daquela mata eu dei muita sorte não ter sido estuprada ou coisa pior dei muita sorte entendeu fiz isso que impulsiona a pessoa fazer isso o amor pelos animais meus animais tava lá eu vou deixar com fome é mas olhando para trás né vem que eu era doida demais pelo amor de Deus eu lembro do cara lá na janela balançando diz que era drogado sei lá Deus que me livre cruz credo nem passei por lá mesmo era maluco mas eu passei por um monte situação muitas situações de perigo mesmo de Deus esteve junto comigo né só de subir desse aquele morro gente teve uma vez e eu tinha só Fusca que subir aquele morro era Fusca e caminhonete tracionada não tinha outro carro é um carrinho bonitinho não sobe aquilo lá nem sei como tá aquilo lá hoje é uma vez eu levei o carro para consertar não sei se era buzina não sei o que que era o cara sacana porque a filha dele era uma pessoa que me perseguida das pessoas e as pessoas que são você confia não tem que olhar até comida se botar veneno a sua comida tá ó na minha comida tem que tem que ficar ficar de olho ó ligado com esse povo daqui o volante na hora de descer no morrão lá o volante saiu e aí o carro do jeito que ele tava ele foi a sorte minha que eu desci devagar e joguei parei o carro parou meio barranco lá para descer era tudo barranco você saísse para cá você batia no barranco para cá você cair na pirambira e eu consegui até isso eu consegui sobreviver foram tantas as situações né no dia que eu tentei subir o morro com chuva porque eu não com chuva não subia e a lama né e o carrinho foi quando chegou na morra ele não ele foi descendo escorregando né escorregou e parou na hora que eu saí do Fusca parou eu saí do carro aí eu saí do Fusca né na hora que eu saí do Fusca eu falei vou ver aqui que dá para sair agora tá pensando em sair com o carro quando eu vou olhar o carro tava metade assim ó tava parada a bunda do Fusca assim ó ó aqui não tinha nada não a bunda do Fusca de pendurar eu ia pegar pirambeira aqui nossa senhora carro descesse quando chegasse lá embaixo ia ficar desse tamaninho é meu amigo a rapadura é doce mas não é mole não só Deus sabe nesses 12 anos o que eu passei tô falando 12 anos porque fecha amanhã fecha amanhã os 12 anos porque eu comecei entrei oficialmente para causa animal é no dia do meu aniversário 20 junho eu tinha vindo visitar minha família que já morava aqui é 12 anos que eles moram aqui vai para 13 anos e tinha acabado de mudar para cá quando eu voltei eu passei porque aqui tem acho que em Cachoeira tinha uns dois asilos mas tem um asilo de idosos aqui lá na terra do Rio lá e na hora que eu tava passando de um ônibus eu não tinha carro né nem que deu Fusca né se tivesse tá bom eu pus que foi muito útil na hora que eu passei lá eu tava olhando na janela que ela vai ouvir uma caixa cheia de gato gatinho escutei minha ano e eu não tinha dinheiro eu tinha 20 raio no bolso e eu vi as pessoas falando os gatinhos me anu que os gatinhos morreram que ninguém ninguém pegou não ninguém ia pegar ninguém pegou e aquele meado vai ser que tá dentro da minha mente não e a partir desse momento e não tem volta para mim mais eu fui até na cidade pegar lá o queimado tá lá não soltei ele lá tá tá ali na porta ele a falta de colocar o cavalo dentro de casa e a partir daquele momento eu soube não tem volta eu vou estar para sempre na causa animal e eu peguei o único dinheiro que eu tinha fui lá arrumou arrumei um táxi e o motorista do táxi ficou assim sem entender que eu não falei com ele que eu tava fazendo que eu ia lá buscar os gatos quando chegou lá no no ponto do ônibus no banco pão do ônibus a caixa ainda tava lá tinha oito gatos dentro oito e eu levei os meus oito gatos e falei não né agora vou agora não tem volta para mim e até hoje estou na causa animal até hoje o que aconteceu com os gatos sim os gatinhos na época acho que teve um uns dois que eu deixei na casa de ração que me arrependo muito me arrependo muito mesmo de ter feito isso e os outros ficaram comigo mas eu não me lembro tem 12 anos eu não me lembro deles que foram adotados eu não me lembro exatamente deles quase ele pode estar aqui na na coisa mas eu não lembro exatamente qual seja qual seriam eles tem que olhar pelas fotos e lá em média tem alegria de frio é a minha boca não fica porque eu uso batom já ando com batom todo lugar que eu vou e eu passo e passando e a boca não fica mas se deixar fica assim tá racha tudo sangrar assim de doer muito tá o filme faz muito mal frio eu sou acostumado com frio eu acho que um local de frio sobreviver não tá porque aí eu tenho essas reações ao frio e cada pessoa tem uma reação diferente ao de frio tem muita gente que foi gripado tem gente que tem sinusite enfim cada pessoa é uma pessoa mas eu aqui sei porque não dá para ver na câmera aqui do iPhone mas tem umas pele que solta sabe então vermelhado coça né coça e fica soltando as peles entendeu e toda época de frio é assim tá costuma da caspa na cabeça de frio também né e toda também você pode eu posso usar que eu tenho cremes bons aqui eu uso cremes bons tá gente uso até eu comprei um desse aqui que eu não uso avó mas agora no frigir dos ovos da idade dá para usar né é porque minha pele é muito oleosa então não posso usar muito creme eu uso esse da natura tá mesmo usando isso tudo aí o frio queima o frio resseca muito a pele resseca muito mesmo e eu vivo lá eu achei até hoje hoje eu achei eu acredito que foi a amiga Mary que me deu achei hoje gente gosto desse óleo de amêndoas que com uva peraí flor de cerejeira a mas eu passo muito tá gente eu passo muito óleo no corpo sempre passei eu aprendi na minha primeira gravidez que se eu usar óleo de amêndoas dá menos estria então tem tem estria lógico né mas tem menos tá então desde aquela época que eu uso olha eu tenho vários aqui tem esse aqui mas não dá muito tempo nós na semana eu uso muito tá eu uso muito e gente óleo de amêndoas não precisa ser uma coisa cara existe esse bem baratinho é bem belequento está é qualquer um somente a mulher grávida ela tem que usar no seio no bumbum na barriga porque senão arreganha tudo com estrias e estria existe até tratamento mas não fica muito bom não parece que arrebenta o negócio por dentro lá fica bom não como eu sou branca as estrias não aparecem em mim então se você olhar visível sim você não vê mas a gente passa a mão a gente sente que não é a pele macia zinho não tá mas não só por isso também o ressecamento né eu vou falar em velhice com o tempo com o tempo eu sei que eu fui visitar minha tia tá com 81 anos a pele nossa nossa vou estranhar quando isso acontecer comigo hein ó se eu tiver viva né ó a pele nossa que acaba esse aspecto né e vira tipo um papel é as pessoas quando envelhece a pele deles fica semelhante a de um papel ela fica parece que muito fina ou ressecada não sei mas é uma pele tipo um papel que ela se machuca fácil parece que ela se rasga fácil né então até importante a gente usar esse óleo para ter uma pele melhor né quem sabe né eu não acredito que dá para se enganar tempo não mas eu acredito que dá para você melhorar alguma coisa e eu me lembro quando eu ia quando eu pegava um ônibus lá no centro de cachoeiro tinha um moleque vendia esses negócios aí de ela jujuba sei lá vendia um negócio lá e eu olhava para o braço dessa senhora mas ele tinha arruga todinho que eu nunca vi um braço tão arrugado né aí eu falava não vou atacar óleo de amêndo para ver se não acontece comigo mas aquele aquilo ali ali pode ter uma tendência hereditária da mulher ter aquela pele mas pode ser devido ao sol frio também porque ela não usa nada né então uso de cremes óleo sim ajuda a melhorar né lógico né até os animais né se você trata eles né com o pelo do animal que você tá banho que você trata é bem melhor lógico né não tem nem comparação mas nós somos branco né branquinho demais assim ó o sol né eu acho que é o maior inimigo da da pele né e como eu disse até hoje eu não fiz um procedimento estético nada nada mas eu tenho vontade de fazer sim eu tenho vontade de fazer uma aplicação de botox aqui na testa tá mas gente não tá tendo nem ração para os animais né gente então esse é sonho sonho né futuramente se for necessário mas como eu não sou uma pessoa que se importa muito com a aparência eu acho que também quem me segue tem valorizar pelo meu trabalho e não pela minha aparência né e não se pode exigir muito da vida sofrida que eu levo na gente pelo amor de meu Deus né não pode nem se exigir né de maneira eu não sou a pessoa também de vaidade e eu tô vendo aqui que a iluminação tá boa e tal né tá bom aqui essa transmissão tá sendo feita com webcam não tá sendo feita com o iPhone e o iPhone muitas vezes quando eu faço transmissão ao vivo diz que a tela fica preta aqui eu não tô vendo que tá ficando preta não tá tá normal então gente quem puder me ajudar com as rações amanhã cedo eu preciso comprar 10 sacos de bidogue preciso comprar pelo menos dois sacos de ração de cavalo um saco de sal para os cavalos e silo para os cavalos o o como é que chama eu soltei ele um pouquinho ali porque ele não tava deixando eu passar um aguento no ouvido dele ele tá com bicheira no ouvido tá um fedor danado o queimado a Jussara também ela tá muito ruim além da magreza extrema ela realmente tá doente né e amanhã eu tenho que arrumar algumas vitaminas para ela para dar um reforço nela tá gente a gente você tá sem capim porque não adianta mais que eu decilo que eu defendo que eu dei ração não substitui tem por 30 por cento capim né gente então eu acho que o capim é o que dá força para o animal e a gente não tá tendo isso agora será que essa chuvinha de 30 por cento 40 por cento a gente consegue alguma coisa nascer um capimzinho não sei né E aí Oi gente eu queria falar para vocês gente que tem maneiras de vocês ajudar e ajudar gastando um pouquinho um pouquinho existe uma opção aqui no canal na seja membro quando você tiver assistindo o vídeo aqui embaixo ali dá para ver seja membro você vai clicar ali naquela opção seja membro e ali tem vários valores então dá para você contribuir mensalmente com 799 ou seja oito reais mensais dessa maneira você ajuda o canal você ajuda os animais ajuda a melhorar a condição de vida deles eu tenho assim uma luta ferrinha nesses 12 anos e já teve gente fala nossa 12 anos e você tá morando um barraco pois é porque a causa animal para quem é honesto que realmente luta pelos animais não esquece não tá eu sei que tem gente é dois anos usando robôs para se promover e já está milionário com mansão de 4 milhões mas gente eu não entrei na causa animal para isso eu entrei para ajudar os animais seria ótimo mesmo realmente tem uma mansão de 4 milhões mas para os meus animais morarem né para mim é eu não existo sem ele sem eles não interessa em mansão e quando é conseguimos raciocinar que eu acho que a maioria das pessoas ele nem vive ele apenas existe aí e não tem capacidade de raciocínio se você consegue raciocinar você vai notar que você pode conseguir milhões você morre dentro da mansão de quatro milhões você morre dentro da lamborghini da mercedes e de carros luxuosos você acha melhor morrer desses locais não me prefiro que morrer que a vida é uma luta mas já a vida vai ser uma luta em qualquer lugar que você esteja não muda muito o local onde você está claro gente eu queria ter eu preciso dos recursos financeiros para comprar a ação infelizmente eu dependo disso mas isso não dá a felicidade das pessoas não dependem e muita coisa que pessoas pobres têm que ricas nunca terão e a maior riqueza que a gente tem é humildade que a que a gente tem é o amor a deus essa maior riqueza a coisa mais valorosa que tem uma honestidade também tá gente hoje isso nem é difícil tá virando coisa rara E aí e nós não só os protetores que além de protetora eu sou religiosa sou cristã nós cristãos também somos perseguidos por defender a palavra de deus por defender deus por defender jesus cristo enfim e gente eu nunca me converti nada eu eu sempre é né participei né só que hoje é tá tudo corrompido então eu não participei de igrejas eu não vou nesses locais mas eu mantive a minha fé e a minha espiritual espiritualidade né e continuo uma cristã servidora a deus era para ser servidora de deus você não precisa ir na igreja não tá gente achei de gente na igreja aí que não serve a deus né então é nossa obrigação servir a deus porque o que somos nós sem deus nada somos e a fé ela tá acabando em coração de muitas pessoas e as pessoas precisam recobrar essa fé porque você vai precisar a salvação eterna você não é só essa vida então nós precisamos salvar não apenas nosso corpo mas nossa alma nosso corpo vai mesmo mas a nossa alma pode viver eternamente com jesus cristo então gente você que tá assistindo esse vídeo nesse momento se você quiser enviar uma ajuda para a ração que está aí o pixel meu e-mail mas a conta não está no meu nome deixando claro e gente você também é amanhã eu pretendo fazer uma transmissão ao vivo né que eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês eu tenho muito que agradecer a deus primeiro lugar por ser a pessoa que eu sou por não ter me corrompido por não ter ido com na cabeça dos outros entendeu pela cabeça dos outros e por ter me mantido fiel a deus e as minhas convicções e os meus objetivos eu espero que ano que vem a gente tenha mais coisas para comemorar mas nesse momento temos que muito que comemorar porque somos mais que vencedores de jesus cristo eu passei por um momento difícil nesse ano no mês dia de fevereiro quando é ocasião de que eu fiquei adoentada e eu fiquei com uma uma série de sequelas eu não não fiquei bem depois disso porque também foi um grande baque emocional para mim mas graças a deus a gente tá aqui lutando pelos animais não é fácil eu tô sempre muito cansada com dores no corpo porque eu não tenho funcionários eu preciso ter funcionários o peco luiz peco luiz ficou de castigo lá fora porque ele tava me perturbando mas gente quem quem sofre mais com o castigo dele sou eu porque eu fico com medo né de acontecer alguma coisa com ele ele tá magrinho né meu filho vão dar daqui a pouquinho vai ser o momento distribuir medicação aí eu comprei uma mamitex com carne já distribuí ele comeu dois pedações né já distribuí aí tem que começar as medicações das medicações para todo mundo tá tudo atrasado que eu tive que ir lá lavar canil lavar canil nesse tempo muito difícil né e tive que medicar os cavalos também ainda tem que ir lá colocar a comidinha para eles um extra lá é gente não tá fácil tá e eu queria ter um local coberto que o que eles molham já estão né debilitados né é complicado mas vamos rezar a deus que eles vão se recuperar todo mundo vai ficar bom né gente a gente tá lutando pra isso deus nunca disse que ia ser fácil né mas queria valer a pena por uma menos que a gente faça por ele o mínimo que se faz por ele já é muito porque não tem muita gente fazendo nada por animais não tá principalmente aqui onde eu moro e gente falando sobre aí sobre esse assunto da pessoa ali da internet quem não gosta de abrigo de animais mas aqui não é um abrigo de animais tá aqui é minha casa mesmo né é a pessoa pode ajudar doando ração pode amadrinhar né é importante falar isso apadrinhar amadrinhar um animal animal porque a ajuda ela não é só adotar aliás adotar eu acho que é a coisa que menos ajuda que as pessoas vão ajudar até por compaixão não não gente adoção tem que ser uma coisa muito bem pensada muito bem planejada né porque um bichinho um cachorro ele vive 15 20 anos então gente só sua vida tá em condição ela vou pegar e vou levar para casa deixar no cantinho não pega gente não pega não pega porque é que vai causar mais sofrimento naquela vida vai se apegar a essa pessoa essa pessoa vai abandonar depois tá bom então é importante que as pessoas tenham esse senso de responsabilidade você pode ajudar de onde você estiver nesse momento você pode enviar ajuda aqui a madrinha a padrinhar um bichinho que está aqui são muitos tá gente muita gente mesmo muita gente mesmo e gente pare de criar confusão com protetor de animal a respeito das das escolhas do protetor de animal protetor de animais é gente gente que inclusive faz um grande sacrifício e doa sua vida pelos animais então para de criar picuinha com escolhas políticas religiosas enfim dos protetores de animais aprendam a respeitar os protetores de animais tem muita gente que ajuda financeiramente mas não tem respeito um pingo de respeito pelos protetores de animais e deveriam ter nossas são 12 anos de proteção animal já são uma estrada infinita de animais salvos de vidas restauradas enfim as pessoas deveriam respeitar um pouquinho tá gente então procurem e sempre respeitar o protetor de animal e respeitar as pessoas em geral enfim ninguém obrigado a ter sua sua opção política ou concordar com você não é porque você fez uma doação você não comprou aquela pessoa que não está vendo aqui não tem ninguém à venda não sou prostituta que se vende então é importante respeito tá gente exigir não precisaria né não precisaria porque eu acho que isso é obrigação não precisava nem pedir então gente ó vou terminar esse vídeo porque eu já tá roncando já tá começando a fazer bastante frio aqui e amanhã é o nosso aniversário mais um ano de vida que eu tenho que agradecer muito a deus como eu já expliquei desde o início por toda essa vivência por poder ter me dado a oportunidade muitas vezes até de de conhecer o pior dos humanos que eu tenho conhecido aqui mas que também me proporcionou conhecer o melhor das pessoas o melhor das pessoas são aquelas pessoas que são capazes de ter tanta generosidade em seu coração de se importar não apenas com os meus bichinhos né que é eu não faço vocês amarem um bichinho deles mas com a protetora de animais e e me mandar presente gente essa cadeira que eu estou aqui ó essa cadeira eu ganhei no meu aniversário no ano passado e eu sempre que esteja é confortável posso sentar aqui me sentiu uma rainha e é muito bom sabe uma coisa que eu gosto muito de receber presente mas eu gosto também de sentir o carinho das pessoas né de é um aconchego né que você sente que tem lá do outro lado pessoa boa bacana né pessoas boas bacana é muito bom é uma sensação muito boa também o reconhecimento pelo trabalho que a socializa né eu sei que assim de 10 e tira uma duas boa mas não não é a maioria mas o pouco que vem é muito muito aconchegante para mim é muito bom sentir o carinho das pessoas o amor das pessoas é muito bom para mim me ajuda e me dá força esse é o apoio que eu falei para vocês tá porque é embora sejamos fortes sejamos guerreiros mas tem hora que a gente fica mesmo a colchão aí a pessoa não o presente você abre assim você já nossa vou comer tudo é basicamente daí é importante né se sentir assim sentir que as pessoas se importam com a gente que gosta da gente tá gente e que gosta do meu bichinho também eu não tô longe de ser uma pessoa falsa e sempre só hipócrita eu sou que eu só aqui ao vivo falando com eles é o mesmo que eu sou eu brigo com ele está você tá pensando é meu amor não isso é falsidade gente tem que brigar com eles porque eles fazem coisa errada e eu não brigo por maldade não gente eu brigo porque eu tenho medo e um dia não puder tomar conta e eles com um comportamento ruim alguém fazer um algum ruim com eles né eu sempre falo uma cotó fica me pulando uma conta não faz isso e tem gente que gosta tem gente que não gosta então não é por mim eu sou capaz de perdoar qualquer coisa deles mas e as outras pessoas algum dia eu não puder cuidar né tem o que pensar isso e todos esses animais que estão aqui vieram de uma situação terrível vieram de uma situação de mostrar e de abandono é bem poucos nasceram aqui no cotó nasceu aqui teve essa felicidade então ele nunca sofreu nada disso mas a maioria já passou por um sofrimento um grande sofrimento sofrimento físico de apanhar o de faltar a comida de sentir frio e o sofrimento emocional de ficar longe de alguém que ele ama que o cachorro ama ama infinitamente seu dono ele ama com com muito amor mesmo capaz de morrer pelo seu dono e eles passaram por esse rompimento e teve gente aqui que passou por esse rompimento duas três vezes várias vezes o Hulk é um deles o que passou de casa em casa jogado enxotado de casa em casa porque porque é um pastor alemão manso essa foi a motivação que falaram comigo então teve alguns aí que passaram de casa em casa várias casas até ser abandonado por último chegarem aqui aqui onde encontraram o seu lar definitivo aqui que embora a protetora não seja rica não tem instalações maravilhosas não tem tanta coisa que precisaria ter que seria bom tivesse mas vamos lá cada coisa o seu tempo mas aqui ele encontrou um ambiente seguro aconchegante o que a gente vocês não tem ideia o que as pessoas são capazes de fazer com os animais não tem ideia as maldades por mais que você consiga imaginar você não consegue imaginar a quantidade de maldade que se fazem com os animais eu aqui eu tenho animais mais idosos 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 que eu já resgatei alguns resgatei pequeno resgatei já com uma certa idade que já vieram para mim calejado das maldades alheias e tão aqui até a velhice inclusive o cavalo eu fui lá da remédio para o zanzão o zanzão não entra no no tronco ele é todo desconfiado ele sofreu uma vida inteira aquele cavalo deve ter o que uns 20 anos eu acho que ele nem é tão velho mas ele é mal tratado e o quanto ele tem marcas assim no rosto que bateram no rosto dele quanto que aquele bicho já não apanhou na vida desde quando nasceu o quanto não apanhou quando não sofreu as pessoas pegam os cavalos vão fazer as caminhadas e andam distâncias gigantes enormes sem dar água e comida para o cavalo é isso aí não descansa o cavalo e tinha um homem que vinha aqui ele contava aqui o cara andou muito com o cavalo ele se andar muito com o cavalo cavalo dá uma batedeira sei lá o nome e o cavalo caiu lá e largou o cavalo morreu então assim todos os animais ele já tem uma trajetória de dor de sofrimento e cabe a nós eu e vocês estamos dando essa oportunidade de amenizar já sofreu tanto agora não agora então o que eu tô pedindo a vocês é apenas que vocês enviem ajuda para comprar comida deles comida remédio para eles todo o resto eu faço tudo isso não tem funcionário eu que faço esse trato com eles inclusive agora o queimado que tá com a bicheira no ouvido tava ali ele tá muito magro eu tenho que esse tempo não ajuda o tempo de frio né e eu preciso de reforçar a alimentação dele e também da vitamina os cães é não tem nenhum estado grave inclusive pudim tá aqui né pudim ao pudim melhorou bastante já já tô pedindo aí quem puder doar o boitosa dele porque já aguenta o boitosa terrível pudim meu deus falta ele começar a acordar ele tá deitadinho aqui ó já tentou ir lá para fora né tá se recuperando muito bem graças a deus o peco tá magrinho também mas a gente tá tratando mas não tá assim fraco fraco é só uma gatinha na gaiola que ela pode ser um dos realmente você pode que um de repente passe mal e morra o jacó tá dando remédio não tem apoio continua aquela barrigona né não é fácil não é fácil não existe é um local onde você vai ter muitos animais todos perfeitos e saudáveis sempre vai dar algum problema então por isso que a é trabalhar para garantir a eles uma certa qualidade de vida não perfeito não vamos assim ser ambiciosa ambicionar a perfeição porque não existe isso mas dá uma qualidade de vida aí tá bom 12 anos de causa animal amanhã é o meu nível mais um dia de vida é eu gostaria de estar melhor né tanto fisicamente como não tivesse tão cansada né mas são 12 anos de perseguição de tortura difamações enfim né não foi fácil é todos esses anos mas temos que agradecer a gente eu já li ali todo mundo um grande abraço obrigado aí quem comentou obrigada aí não teve nenhum inscrito aí no nosso canal como membro mas se vocês puderem se tornar membro eu vou ficar agradecido existem muitas maneiras de ajudar aqui tá eu achei que tinha gelo não tem não é hoje eu bebi falta tá mas ideal mesmo é beber suco agora de agora em dia eles vão tentar beber suco e chá só que o chá ele tem uma coisa boa que ele me faz dormir muito bem né mas hoje tá tão frio mas ele também faz dá muita vontade de fazer xixi durante a noite sair para fazer xixi com esse filho não compensa não obrigado valeu meu gente e vocês gente meu aniversário puder mandar uma lembrancinha em vez do parabéns ou parabéns mais uma lembrancinha de pelo menos dois realzinho o pix tá aqui na descrição do vídeo tá bom tá aqui nos comentários também valeu valeu fé no pai que inimigo cai Deus tá sempre no controle fiquem com Deus gente até mais e aí e aí e aí Obrigado.